Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre esse clássico, que é a obra do Malvino, Eletrônica Vol. 1 e Eletrônica Vol. 2 do Malvino. Esse livro, pessoal, é um clássico da eletrônica. Todos que estudam eletrônica, que gostam da eletrônica, seja por profissão ou por hobby, devem ter esse livro na sua estante. Porque esse livro é importantíssimo no desenvolvimento do seu conhecimento na eletrônica. Já de antemão, eu antes de pedir o like aí para vocês, e pedir também a inscrição, e pedir também o seu comentário aqui, eu quero dizer para vocês que esse livro, ele não é um livro para quem quer, por exemplo, aprender eletrônica de uma forma objetiva, digamos assim. Como assim, Gêmeos? Por exemplo, você tem livros como o Eletrônica para Leigos, né? Esse livro aqui, Eletrônica para Leigos. Esse livro aqui, pessoal, é um livro que apresenta os componentes, né? Algumas aplicações básicas aí de circuitos. É um livro, assim, mais direto, ao ponto acerca daquelas pessoas que querem aprender eletrônica de uma forma mais rápida. Claro, com menos compreensão, mas de forma mais objetiva, né? Então, tem livros que ensinam como funciona um determinado componente, como ele se comporta, por exemplo, em um determinado circuito, né? Essas coisas mais, digamos assim, objetivas, mais simples, né? Você pode encontrar em outros livros. O Eletrônica Vol. 1 e 2 do Malvino, ele é um livro mais técnico. É um livro que deve ser lido, né? Estudado por pessoas que querem aprender eletrônica de uma forma mais aprofundada, mais séria. Porém, a forma que o Malvino ensina é uma forma muito didática, certo? Que qualquer uma pessoa que nunca teve contato, né? Com um estudo mais aprofundado da eletrônica, ele consegue compreender. Claro, algumas pessoas que não sabem nada, que são leigos ainda nos assuntos, que às vezes têm dificuldade, por exemplo, de resolver questões, né? De matemática ou física, ele pode sentir um pouco de dificuldade no início, mas é algo, assim, que é tolerável. Dá para você começar a compreender as coisas e ir evoluindo nos estudos da eletrônica. Então, é um livro que pode ser estudado por técnicos a nível médio, né? Cursos técnicos. Estudantes de cursos tecnológicos, né? Os tecnólogos. Também pode ser um livro, né? Que pode ser aplicado também a estudos de graduações, como engenharia elétrica, engenharia eletrônica, telecomunicações e afins, certo? Então, é um livro que tem uma abordagem ampla da eletrônica. Não é só para... Ah, esse livro é só para técnicos. Ah, esse livro é só para engenheiros. Não, ele tem um conhecimento muito ampliado e uma forma didática muito diferente, que dá para você aprender muita coisa por aqui. Então, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário aí, certo? Para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal. Toda semana a gente está postando alguns vídeos aqui sobre eletrônica, né? De modo geral. E sempre quando dá, a gente está trazendo vídeos também sobre livros. Tem gente que curte muito esse assunto, né? Gosta muito de aprender eletrônica com livros. E eu, particularmente, sou um desses. Eu gosto muito de comprar livros, né? Literatura técnica para aprender de verdade com pessoas que são conceituadas na área. Aqui não é nenhum leigo que está escrevendo esse livro. Não é uma pessoa que, sei lá, não tem credibilidade na área. Aqui é totalmente diferente, né? O Albert Malvino, ele é uma referência de estudo de eletrônica na área que a gente atua. Então, aprender por livros como esse, que faz ficar muito bom naquilo que você faz. É um livro que pode ser lido por pessoas, por técnicos que trabalham reparando, certo? Porque ele vai aprender funcionamentos de circuito de uma forma teórica, mas aplicável, certo? Ele vai entender como é que funciona um determinado circuito, as suas aplicações, os componentes que eles devem atuar naqueles circuitos, os fenômenos que podem acontecer naquele circuito, como resolvê-los e tudo mais. Então, pessoas que trabalham reparando, como pessoas também que trabalham com projetos, projetando algum tipo de circuito, esse livro é muito importante. Até mesmo os robistas, pessoas que gostam da eletrônica por hobby, que gostam de aprender, sei lá, brincar de consertar coisas, elaborar coisas. É um livro que ajuda muito também esse público que curte a eletrônica. Então, vamos lá. Esse livro aqui, pessoal, esse verdinho aqui, é a oitava edição. No momento que eu gravo o livro, ele é a edição mais atualizada, certo? Existem outras edições também, mas esse aqui é a mais atualizada, pelo menos até a data que gravamos esse livro. E o que a gente vai ver no eletrônica volume 1 e no eletrônica volume 2? São dois livros, praticamente, que são como se fosse um livro, certo? Se você pegar livros como esse aqui, por exemplo, a arte da eletrônica, você vê que é um livro bem grosso, né? Tem mais aí, mais ou menos, umas 1.100 páginas, 1.100 e algumas coisas de páginas. Já esse eletrônica volume 1 e 2, se você pegar aqui o volume 1, por exemplo, ele vai até a página... Aqui é... Ele começa... Cadê? 500 e pouco, tal... Aí, o que que acontece? Ele não começa a edição número 2 do número 1, né? Da página número 1, ele já começa do final do outro livro, né? As páginas já são aí, 500 e pouco, né? E aí, ele vai até a página de número, mais ou menos, de número 1.000, né? Então, praticamente, esses dois livros de Malvino, ele vai ter em torno de 1.000 páginas. 1.100 e algumas coisas, né? É igual, mais ou menos, a esse livro Arte da Eletrônica, que se lê apenas em um volume, certo? E aí, o livro de volume 1 e volume 2 de Malvino, um completa o outro, né? Praticamente, é uma obra só, só que dividida em dois livros, ok? A gente diz assim, ah, mas é diferente o volume 2? Não, ele vai completando aquilo que não tem em um volume 1. É como se fosse um livro só, só que dividido em dois volumes, certo, pessoal? Em dois livros. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é o sumário desse livro aqui, certo? Como eu falei para vocês, é um livro que tem uma boa didática, fácil de ser estudado, ok? E lembrando que livros técnicos não é feito um livro, por exemplo, que a gente vai ler, deixa eu ver aqui, um livro aqui, por exemplo, de Augusto Cury, né? Doutor Augusto Cury. A gente está lendo um livro de Augusto Cury, a gente só está folheando e lendo a história. A gente lê muito rápido esses livros aqui. Já um livro de literatura técnica, é um livro que a gente não consegue ler o livro assim, como se a gente está lendo um romance, né? Lendo uma ficção científica, não tem nada a ver com isso. O livro deve ser estudado. E muitas vezes a gente demora, às vezes, meses para aprender um determinado assunto que está abordado aqui. Ah, mas não é só ler e aprender rápido, assim, uma semana a gente aprende? Tem assuntos que em um dia a gente vai aprender. Tem alunos que têm assuntos que muitas vezes a gente vai precisar recorrer a outros meios para juntar com aquele conhecimento que a gente está vendo no livro e conseguir realmente aprender de verdade, certo? Então tem coisas que você, por exemplo, vai precisar estudar aqui que talvez o cálculo você não saiba como fazer, certo? Aí você vai precisar estudar, por exemplo, voltar para a aula de matemática ali para aprender aquele cálculo que você não sabe, né? Aquela fórmula matemática ou uma fórmula de física e aí você volta no assunto, já entendendo como calcular para começar a aprender a elaborar aqueles cálculos. E a eletrônica, pessoal? A eletrônica é uma matéria exata, certo? A eletrônica não é uma ciência humana, não é uma história, não é algo como, sei lá, filosofia, não é. Tudo que é aplicado de forma matemática a gente vê na prática, certo? É como se fosse construir um prédio. Por isso que é engenharia, porque envolve construção. Tudo que envolve construção está dentro da parte de engenharia. Então, por exemplo, você vai construir um prédio. Não é só ir colocando um andar em cima do outro, porque senão aquele prédio em algum momento vai desabar. A eletrônica é a mesma coisa. Você não pode pegar componentes de forma aleatória e ir jogando numa placa, porque muitas vezes nada vai acontecer. Então até no início você consegue ali fazer um projetinho, mas quando vai ampliando aquilo, aquele prédio que você está construindo ali de forma eletrônica pode desabar, esmoronar a qualquer momento. Ou seja, não tem base para conseguir construir. Então, às vezes a matemática aplicada na eletrônica é exatamente para que você possa calcular o circuito que você está projetando. Para quem quer projetar? Para quem quer apenas conhecer, não precisa muito ficar focado nessas questões matemáticas. Certo? Tenho amigos, por exemplo, que lê o assunto e não se pega muito com os cálculos matemáticos. Ele quer entender a lógica daquele circuito, daquele componente, daquelas coisas ali. Então ele não precisa basicamente aprender de forma aprofundada. Os engenheiros, por exemplo, eles precisam aprender cálculos porque eles vão projetar diversas coisas. Eles vão se unir a outros engenheiros, participar de projetos gigantescos que nesse caso ele precisa realmente aprender a calcular certas coisas. A pessoa que trabalha com pequenos projetos ou a pessoa que trabalha com reparo, apenas aprendendo a lógica daquele assunto já vai ser de grande avalia para reparar e também para criar pequenas coisas. Ok? Então pega a visão aí porque não é para todo mundo, tipo, ah, eu tenho que... porque eu comprei o livro, eu tenho que aprender a calcular aqui. Eu tenho que... Não, você pode aprender o conceito básico daquele assunto e já vai te dar condições de entender circuitos diversos. Certo? Você vai entender de forma teórica como é o funcionamento daquilo. Certo? Por que aquele capacitor está junto com o resistor ali? Como é um filtro passa alta, passa baixa, passa faixa? Como ele é construído? Certo? Não necessariamente você precisa, por exemplo, aprender a montar aquele circuito utilizando cálculos matemáticos. É claro, se você quiser projetar algo complexo, aí você vai precisar aprender coisas complexas. Quanto maior a responsabilidade, né? Quanto maiores os poderes, maiores a responsabilidade. Então quanto mais você aprende de forma aprofundada, com cálculos e tudo mais, você vai conseguir, por exemplo, criar projetos mais complexos, projetos mais amplos, mais difíceis, e que poucas pessoas acabam conseguindo projetar, por exemplo. Então a eletrônica é isso. Mas você vai começando aos poucos. A eletrônica é dessa forma. Tem gente que acha que, ah, vê um livro desse aqui com um monte de cálculos, às vezes um monte de coisas. Aí olha assim, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso. Cara, aprenda uma coisa de cada vez. Certo? Se possível, passe 30 dias estudando sobre um assunto. Se você for para uma faculdade, ou for para um curso técnico, muitas vezes você vai passar 15 a 30 dias estudando um assunto só. Mas aí quando você está estudando por conta própria, você quer aprender num dia. E aí é onde está o grande erro. A ansiedade de aprender aquilo rápido, muitas vezes faz com que você desista dos seus projetos e planos, do gosto que você tem por aquele assunto. Então estude no seu tempo, faça com que aquilo seja algo relaxante para você, que seja antes de ser algo que você use para a profissão, mas que seja um hobby. Nem todo robista é um profissional, mas todo profissional deveria ser um robista, deveria fazer a profissão dele por hobby, por amar a profissão. Porque quando você ama o que você faz, logo você não está trabalhando, você está se divertindo. Então vamos lá. O que a gente vai aprender nesse livro? Vou pegar aqui só para você ter uma ideia, que ele diz o seguinte aqui. Eu vou ler só os tópicos, não vou ler muito o subtópico não, você pode pesquisar aí no Amazon e ver mais ou menos o que você vai aprender de uma forma mais detalhada. Mas o primeiro capítulo desse livro é dado a introdução. E a introdução, ele fala aqui na introdução sobre os três tipos de fórmula. Aí ele explica a aproximação, fonte de tensão, fonte de corrente, teorema de Thevinan, teorema de Norton e análise de defeito. Cara, esse primeiro módulo, esse primeiro capítulo aqui, é um capítulo que ele introduz muita coisa que você vai precisar lá na frente. Ele explica, por exemplo, a diferença entre uma teoria, uma lei, que isso é importante que você entenda. A diferença de uma teoria, a diferença de uma fórmula, a diferença de uma lei, por exemplo. Ele explica aqui bem direito o que é cada coisa dessa, porque é importante você entender e compreender certas coisas para que você consiga evoluir nos estudos. Teorema de Thevinan, que basicamente todo livro da eletrônica você vai encontrar. Teorema de Norton, certo? E depois você vai estudar também sobre as leis de Kistof, certo? Nesse livro aqui, você vai precisar aprender também sobre esse assunto. Então, lei de Ohm, lei de Kistof, Thevinan, lei de Norton, o teorema de Norton, você vai aprender a diferenciar a lei do teorema, da fórmula, e saber o porquê que cada coisa funciona daquele jeito. Então, é um capítulo bem interessante. A forma que o Albert Malvino ensina é totalmente diferenciada do que muitos outros escritores de obras técnicas, mas tem toda essa introdução. capítulo 2, ele começa a falar sobre os semicondutores. Então, a diferença, por exemplo, desse livro para aquele outro livro que a gente falou aqui há uns dias atrás, do Eletrônica Moderna, do Lucy Frenzel, aquele livro lá, você vai ter uma introdução muito maior à eletrônica. Então, eu recomendo para quem realmente está sem noção nenhuma da eletrônica, começar pelo de eletrônica moderna. Porque a livro na eletrônica moderna, você vai entender como funciona o mercado, certo? Como atuam os engenheiros técnicos, você entende ali como funcionam as empresas de tecnologia. Então, dá uma boa introdução, por exemplo, para o estudante de eletrônica. Aí você vai aprender tudo isso, depois ele vai te ensinar como são os resistores, os capacitores, o indutor, como funciona um pouco da elétrica, todo o princípio da eletrônica básica mesmo. Aqui, também tem uma base muito interessante de eletrônica básica, mas ele já vai direto para os semicondutores. O Malvino, ele introduz ali aquelas questões dos teoremas, das leis e tal, e já pega direto nos semicondutores. Lá no livro de eletrônica moderna, do Lose Frenzel, não sei se eu estou com ele aqui, acho que ele está lá na minha estante do lado de baixo. Eu sempre gosto de ler ele, é muito interessante aquele livro. A parte de semicondutores já começa já do meio para o final, então você, por aí você tira, que ele introduz muito mais assim para quem está iniciando. Então, aqui ele fala sobre os condutores, semicondutores, cristais de silício, semicondutores intrínsecos, dois tipos de fluxo, dopagem de um semicondutor, e fala sobre o material, de fato, como é que funciona o cristal de silício, como ele é composto, a dopagem do cristal para determinados fins. Então, interessante aqui esse livro acerca dos semicondutores, porque ele deixa bem de forma detalhada, ele deixa esse capítulo, ele consegue detalhar muito bem esse assunto, para quem vai começar a estudar sobre os transistores, sobre os diodos, é interessante aprender essa introdução ao material semicondutor. Aí está aqui, teoria dos diodos, ele já começa a ir falando sobre os diodos no capítulo número 3, certo? capítulo número 3 aqui, ele começa a falar sobre diodos. Aí ele explica aqui sobre ideias básicas, diodo ideal, segunda aproximação, terceira aproximação, análise de defeito, interpretação das folhas de dados, como calcular a resistência do corpo, do diodo, resistência CC do diodo, retas de carga, diodos para montagem em superfície, introdução aos sistemas eletrônicos, ok? Isso, capítulo 3. Capítulo 4. Circuitos com diodos. Aí já vamos abordar aquela parte do circuito de retificador. Então, retificador de meia onda, transformador, retificador de onda completa com tomada central, retificador de onda completa e ponte, o filtro de entrada com o indutor, filtro de entrada com o capacitor, tensão de pico inversa e corrente de surto. Outros tópicos, análise de defeito, circuitos ceifadores, ilimitadores, circuitos grampliadores, circuitos multiplicadores de tensão. Então, está aqui, tudo isso aqui é diodo. Capítulo 5, diodo também, diodo Zener, regulador de tensão com Zener, segunda aproximação do diodo Zener, ponto de saída do regulador Zener, interpretação das folhas de dados, análise de defeito, retas de carga, diodos emissores de luz, já fala aí dos LEDs, outros dispositivos, diodo Shot, varacto e outros diodos. Aí, capítulo de número 6, aí ele já entra na parte dos transistores, transistores, de junção bipolar, está aqui, transistores não polarizados, transistores polarizados, corrente no transistor, conexão EC, curva de base, curvas do coletor, aproximação para o transistor, interpretação de folhas de dados, transistor para montagem de superfície, variações de ganho de corrente, reta de carga, blá 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 blá, um monte de coisa aí, transistores como chave e tudo mais. Capítulo número 7, circuitos de polarização do transistor, então vamos lá, polarização do emissor, circuitos de alimentação para o LED, analisando falhas em circuitos de polarização do emissor, mais sobre dispositivos optoeletrônicos, polarização por divisores de tensão e blá 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 blá, transistão PNP, reta de carga e o ponto Q para PDT, outros tipos de polarização, polarização do emissor com fonte dupla, enfim. aí aqui vai começar a falar sobre os amplificadores, modelos CA, amplificador com polarização de base, amplificador com polarização de emissor, operação em pequeno sinal, no caso aí do capítulo número 8, diversas coisas aí falando sobre os amplificadores, análise de um amplificador, valores CA, nas folhas de dados, ganho de tensão, efeito de carga, da impedância de entrada, amplificador com realimentação parcial, enfim. Capítulo 9, amplificadores CC, BC e múltiplos estágios, amplificadores com estágios em cascata, dois estágios de realimentação, amplificador CC, impedância de saída, EC em cascata com CC, conexões, Darlington, regulação de tensão, amplificador em base comum, análise de falhas em amplificadores, enfim. Amplificadores de potência, classificação de amplificadores, duas retas de carga, operação classe A, operação classe B, classe B com seguidor de emissor simétrico, polarização dos amplificadores, classe A barra B, acionar a classe AB, operação classe C, fórmulas para a classe C, potência nominal do transisto, isso aí é capítulo 10. Aí vem capítulo 11, que fala sobre os J-FETs, ideias básicas, curva de dreno, curva de transcondância, transcondutância, polarização na região ômica, polarização na região ativa, amplificadores com FET, FET como chave analógica, outras aplicações com o FET, e diversas outras coisas aqui, falando sobre os FETs. Aqui, agora fala capítulo 12, dos MOSFETs, então aqui também, diversas aplicações aqui do MOSFET, como analisá-los, e tudo mais, capítulo 13, tiristores, aí aqui já apresenta o volume 2 do Malvino. No próprio livro 1, ele já apresenta o sumário do volume 2, certo? Se você abrir aqui o volume 2, você vai ver, que no volume 2, ele também apresenta o sumário, certo? Apresenta o sumário também no volume 2, só que ele já começa, da página aqui, da página que está finalizando aquele outro livro, ele já começa aqui na página, quando ele começa a falar aqui, 570, certo? Ele já pega do outro livro aí. Mas e aí, como é que funciona? Já basicamente apresentei para vocês o sumário, o livro é em preto e branco, certo? Eu gosto de livros desse jeito, não gosto muito de livro colorido, com aquelas folhas, muito lisa demais, não gosto, dá uma impressão de ser uma revista e não um livro, esse tipo de livro eu não gosto, pelo menos é um conceito meu, eu acho que o livro deve ser escrito realmente dessa forma aqui, a formatação do livro, como vocês podem ver, é maravilhosa, ok? O próprio livro, a qualidade do livro também é muito boa, da editora Mike Greer Hill, acho que deve ser assim, Bookman, enfim, então galera, é isso, o livro muito interessante, com muitos exercícios, aplicáveis, exercícios resolvidos, exercícios também propostos, muitos exemplos que você pode montar, por exemplo, para fazer checagem, aplicações de circuitos, utilizando diversos componentes, e aqui você vai aprender, por exemplo, sobre filtros, por exemplo, você vai aprender aqui, bastante sobre filtros, sobre amplificadores, sobre as aplicações, com os diodos, os MOSFETs, e outros também componentes, então, um livro que te ajuda muito a compreender a parte da eletrônica analógica, certo? Então, essa parte da eletrônica analógica, é importante que o técnico entenda, nem que seja de uma forma básica, questões de realimentações para alguns tipos de transistos, como funciona ali um circuito analógico com aplicações de transistos, como chave, como amplificadores e tudo mais, então, isso ajuda você a compreender certas coisas que você está consertando, por exemplo, você que trabalha consertando, é importante você conhecer, pelo menos, a base, e esse livro, ele te dá muita condição para isso, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, não sei se deixei de falar alguma informação aqui, se eu fazer uma folheira aqui, você vai ver, que toda a parte que termina um bloco, ele tem os exercícios aqui, os exercícios propostos, e depois você tem um gabarito desses exercícios aqui, para você ver se você acertou ou não, então, é interessante isso aí, e como eu digo para vocês, a formatação dele é muito interessante, ele usa diversos tipos de, por exemplo, aqui falando sobre o retificador, os exemplos aqui, que você pode utilizar nos seus projetos, e ele fala também sobre alguns componentes, explica como é, como trabalham esses componentes, aqui a gente tem uma onda, uma meia onda aqui, uma ponte retificadora aqui, com um semiciclo, certo? e é isso cara, mostra como você resolve alguns problemas aí, de retificação, de onda, aqui ele já está falando sobre o LED, então, tem algumas figuras aqui, que ele representa sempre, quando precisa ser representado, essa parte de retificação mesmo, eu acho interessante, isso, eu aprendi muito sobre, essa questão de, de retificação de onda, aplicações com transformadores, nesse livro aqui, então, acho bem interessante, certo? Claro, tem exercícios de matemática, não é aquela matemática muito pesada demais, certo? Como tem em alguns outros livros, mas, mostra que apresenta alguns componentes, como eles são, como funcionam, certo galera? Então, é um livro bem interessante, para que você possa ter aí, na sua estante, ok? Como falei para vocês, diversos exemplos, podem ser aplicados aí, em alguns circuitos, para você ver o comportamento, do circuito ali na placa, até mesmo você pode utilizar, em softwares, montar esses circuitos, em softwares, que você consegue, colocar ali, os componentes, e ver o comportamento, de como funciona aquele circuito, com aqueles componentes, então, para quem está estudando eletrônica, eu recomendo sim, o livro, volume 1, e volume 2, do Malvino, o volume 2, é a continuação, pessoal, beleza? O volume 2, é a continuação, a gente vai ver, bastante coisas aqui também, certo? Nessa, nessa parte aqui, do volume 2, na verdade pessoal, esse volume 2 aí, eu ainda não comecei a ler, certo? Eu li bastante, o eletrônica volume 1, já estudei muito, com esse livro aqui, eu comprei esse livro, volume 2, há pouco tempo, né? Então, comprei, mas por conta das atividades diárias, eu ainda não peguei esse livro para ler, porque quando eu pego um livro para ler, galera, eu gosto realmente de estudar, toda noite eu fico estudando aquele livro, eu fico folheando, eu fico, tentando resolver os problemas ali, que a gente encontra, que o autor disponibiliza para a gente resolver, então eu gosto realmente de estudar, não é ler assim por ler, então eu gosto de estudar, então, alguns livros eu já li, e já estudei, alguns só fiz em uma leitura rasa, então a eletrônica é assim, a gente tem que estudar, e não levar como algo complicado, certo? Aquilo que está complicado ali, comece a estudar em parte, vai dividindo as coisas ali, tem um assunto muito complicado ali, está muito pesado para você aprender, vai ver um vídeo lá no YouTube, para ver como é que aquela pessoa está explicando, aquele determinado assunto, aí você já abre o livro com outros olhos, já começa a compreender, porque assim, qual a diferença de um vídeo para um livro? Porque o vídeo, ele explica de uma forma resumida, aquele assunto, ele não ensina de uma forma aprofundada, então, por que o livro acaba sendo mais difícil? Porque primeiro, vai muito da interpretação, da pessoa que está lendo, então, a pessoa que está lendo um livro, ele precisa entender o que ele está lendo, às vezes tem palavras que ele não conhece, e aí precisa de um dicionário, do seu lado, para você entender, porque se você pega uma frase, e tem uma palavra no meio, que você não entende, você já fica sem entender, o que você está falando ali, certo? Eu, por exemplo, no começo, quando eu comecei a estudar eletrônica, tem muitos jargões aqui, palavras técnicas, que quem está começando agora, não consegue entender o que é, o que é um resistor equivalente, qual é a resistência equivalente do circuito, aí você, o que é equivalente, o que o equivalente aqui significa, o que ele está querendo dizer com isso? Aí você tem que começar a usar o dicionário também, já no vídeo você está ali, o cara está tentando simplificar o máximo para você, explicando com as palavras, por exemplo, eu quando estou aqui fazendo o vídeo, eu tento explicar de uma forma mais popular, eu vou procurando palavras popular para falar, para que as pessoas consigam compreender melhor aquilo que eu estou falando, às vezes se a gente for falar de uma forma muito técnica, quem está do outro lado não entende, já no livro não, o livro o autor vai escrever da forma que ele quer realmente escrever ali, e passar o conhecimento dele, então, para quem muitas vezes está começando naquele assunto, ele acaba meio que não entendendo algumas palavras, que é utilizado ali para os profissionais e tudo mais da área, e por conta disso, acaba às vezes sendo incompreensível algumas leituras, então, utilizar o dicionário, hoje o celular, você só abre e clica no dicionário, no Google mesmo, você encontra as palavras, o sentido dela, e aí você vai conseguir compreender as frases, sempre bom você estar lendo um livro desse aqui, e se você pegar um assunto que você não está entendendo muito, recorra ao YouTube, porque você vai ter um conhecimento básico ali, e aí sim você vai conseguir estudar ele de forma aprofundada no livro, porque o livro ele se aprofunda no assunto, você vai ver alguns assuntos aqui que são quase 30, 50 páginas falando sobre um assunto só, já no, por exemplo, no vídeo, o vídeo lá está 5, 10 minutos, o cara fala lá, explica, faz um negócio, aí você já entendeu aquilo ali, só que você entendeu de uma forma superficial, não aprofundou naquilo, não entendeu de fato como é a origem daquelas coisas, como são os fenômenos que podem acontecer naquele circuito, e como resolver aqueles problemas, talvez tenha alguns vídeos que você não consegue entender de forma aprofundada, de quando é um vídeo com essa característica, é bem complexo também, igual um livro, às vezes só quem entende é um engenheiro, um técnico de eletrônica, que estudou vários anos, e consegue entender o que aquela outra pessoa do outro lado está explicando, no começo, quando eu comecei a estudar eletrônica, por exemplo, eu vi alguns canais, e o camarada começava a fazer alguns cálculos ali, depois começava a montar um circuito, eu não entendia de nada, então o que eu digo para vocês, se vocês não entendem aquele determinado assunto, voltem em assuntos mais básicos, façam a reciclagem, aprendam como funcionam os componentes, aprendam algumas aplicações básicas da eletrônica, eu não sei sobre as fórmulas da física para tal coisa, para aprender, por exemplo, sobre filtros, cara, volte lá na lei de Ohm, estude um pouco sobre o teorema de Thevinan, o teorema de Norton, as leis de Kistof, e você vai entender sobre isso aí, quando você for estudar algo mais complexo, você já tem aquela base, você já está por dentro, você já está se destravando ali o conhecimento, beleza? Então, se liga nisso aí, beleza, pessoal? Vou finalizar o vídeo por aqui, já está ficando em 34 minutos, mas é isso. Eletrônica, volume 1 e 2, é um livro sensacional para quem gosta de eletrônica, beleza? Um abraço, tamo junto, valeu, fui!